Fala aqui galera, mais um vídeo aqui do canal GeekCraftBR, é o que galera vou estar trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Minecraft Pocket Edition galera E hoje eu estou com a versão 0.15.0 Alpha Builder 1 galera, e hoje eu estou aqui com Dempsey Players, dá um aí, Dempsey Fala galera, tudo bom com vocês? Como que está tudo ótimo? Então vamos lá que eu estou muito ansioso Então bora lá então, galera a gente vai fazer aqui uma corrida aqui de cavalos né galera, muito top, muito sano E esse mapa aí eu baixei, eu não lembro do canal, que eu nunca lembro né, é para deixar os créditos, vai estar na descrição do vídeo O download também vai estar na descrição do vídeo, para você querer jogar ou gravar algum vídeo Então bora para o vídeo galera Aqui tem muitos cavalos, tem quatro cores, tem o roxo, o vermelho, o azul e o verde galera Eu quero o verde, que eu gosto muito da cor verde Eu quero o roxo Então pega o seu roxo aí Aqui temos o Angels Temos o... Mel Ritman Capitão Scooby Capitão Scooby ó Temos o Comandor Eu acho assim que se pronuncia, e Boxing Shadow E aqui galera, eu vou querer o Capitão Scooby, que eu gosto muito do Scooby né galera Que eu gosto muito desse desenho, gostava né velho, agora Eu sou adulto mano Bora aqui, cavalinho Vem Scooby Então eu já peguei aqui, calma aí, agora eu vou pegar as maçãs dele né velho Que não vou passar fome não né velho Pega aí velho Eu? Não, tô falando comigo velho Não sério? Ei Peguei mano, que alimentar cachorro Cachorro? Pera aí, pera aí que eu vou dar um pouquinho de... Nossa, já montei no cavalo Meu Deus, tá tudo bugado aqui velho Shift pra descer Shift? Nossa, meu cavalo já tá querendo procriar meu filho Calma Muito bem Então bora lá então, bora lá então E galera, agora a gente já vai lá já pra corrida galera Eu já vou montado, beleza? Não, não, bora assim mesmo, bora assim mesmo na corrente mesmo, segurando Pá É, pô, eles não acabaram cruzando É, não acaba rolando uma coisa aqui que não pode aparecer no meu canal né velho Bora cavali Pô, já vai pra assinar o meu canal e zoeira gamer 360 Sim senhor galera Aqui você não ia mudar o nome do canal pra DMC Plays? Ah é, vai tá zoeira gamer, mas eu vou mudar pra DMC Plays Aqui galera, aqui vai ser a partida galera Vai ser pra lá né, então Bora aqui ó Então pô, montar já no cavalo aí Já fica assim preparado pra ir pra lá Igual aqui ó, igual eu tô aqui ó Igual eu tô aqui ó Cadê você? Atrás Atrás do negócio aqui, eu vou colocar aqui em Segunda pessoa Ah, também vou, pera aí Terceira pessoa né galera, melhor falando Nossa, é verdade, você errou feio Então bora lá galera E 3, 2, 1 Oh, pra trás, pra trás, pra trás Pode pra trás Ah, meu cavalinho quer roubar 3, 2, 1 E vai Bora então galera Aqui eu já Já tô na frente, já tô na liderança já galera Meu cavalo parou Ih, deu azar Que o meu tá andando Eu tô de boa galera Tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando Aqui eu já 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 trabalhei demais com meu cavalo sobre os pulos Eu tô fera galera Bora, 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 bora Galera, são 3 São 3 voltas galera E a primeira já vai Já vou tá ganhando ela Ai, isso não vale Meu cavalo é doido A primeira eu já completei galera Bora lá, bora lá, bora lá Eu vou querer Eu tô indo no público No público Ai Ih, tô na segunda pessoa Bora galera É que eu vou desviando os obstáculos aqui Pra ficar mais fácil Pra ficar mais rápido galera Vai, 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 vai Nossa, eu pulei por nada O meu também tá assim Nossa, véi Ô, meu cavalo agora pulou dois blocos de altura Véi E galera, já tem gente aqui Querendo me atrapalhar aqui Umas vaquinhas Meu Deus É umas vaquinhas querendo me atrapalhar aqui Bora Galera Já tô passando a segunda aqui já Ah, isso é pagada Galera, já ganhei Não, agora é pra completar a última galera Bora galera, bora Aqui, já tô Já tô completando a última aqui já E já tô Encontrando com ele Eu tô na segunda Ganhei galera Ai, tô nem adiantando Ganhei, 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 ganhei Ah, eu quero uma revanche Mas você é muito ruim Então bora logo Segunda rodada A última galera Pá Vai ser a noite ainda Muito foda Três Não, não, ó Um minutinho Um minutinho pra poder alimentar Um minutinho pra poder alimentar seu cavalo Opa Já sei Ele corre mais rápido Com o máximo na mão galera Essa é uma dica boa pra vocês Opa Alimenta Alimenta a porcaria do cavalo Vem galera Eu não quero alimentar o cavalo não É no mínimo, né, velho Porque A gente vai correr de manhã Ah não, achei que tava amanhã Não, tá de noite já, velho Bora galera Bora, bora, bora Ó a lua bem subindo ali, velho Nossa, velho Verdade Vamos lá Deixa aquele seu gostei, maluco Deixa o like aí, galera Não se inscreve O like favorito aí Maroto É 3 2 1 Ó, achei que ia falar Pode ir, velho Volto, 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 volto Volto, volto 2 1 E Vai Ô, acabou aparecendo a minha frente já, velho Ah, já podia ir Ah, já passei, já passei Não passo mais Cadê? Eu não tô vendo você, velho Eu nem tô vendo você Cadê você que eu não tô vendo? Cadê? Tô atrás e tudo Vem atrásinho? Não Ó, ó, ó Deu até uma parada aqui, ó Deu até uma parada Deixei você passar Deixei você passar ainda, ó Agora se você não ganhar é foda, hein Ah não, galera Ainda passei dele, galera Esse cavalo tá maluco Só pra vocês verem o tanto que eu sou bom, galera Primeira Eita ferro Primeira já passou Primeira já passou, ó Eu vou ao público Mais uma paradinha E aí vai ao público É Bora lá, galera Primeira já foi Já foi também Ó lá, galera Ele lá ainda, galera Vamos dar uma esperadinha Só pra ver se ele é bom mesmo Ó, vou deixar ele ir na frente, galera Pode ir, meu filho Pode ir Ó E agora eu vou, galera Eu ainda passo nele ainda, galera Quer ver, ó Eu ainda passo nele, galera Bora Bora Olha aqui, galera Uma galinha Uma vaca interrompendo Eita Passei dele, galera Segundo já passou, galera Meu Deus Meu Deus Mas isso É uma bichona Opa, opa Opa, lá virado, né Foi mal Galera Não é menos um inscrito, não, né Menos mil Não Nossa Faz comigo não, doido Senão ele vai escutar tudo Ninguém Bora, galera Galinha me atrapalhando aqui Eu também Tô, não Tem outra aqui, ó Uma vai queimou, uma vai queimou Aqui, 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 uma vai queimou Vixe, o cara O cara já pega aqui Vai, não, não Vai ganhar de mim Ai, meu cavalo parou O que? Não sei Mentiroso Ó, ó, galera Calma aí, meu filho Que você tá tão feliz Poxa Mentira Eu achei que ainda tinha mais uma Não, parei, parei, parei A última, a última Bora, bora, bora A última aqui De uma volta só Agora sem Sem nada Eu vou arrumar meu cavalo Porque ele tá muito doido aqui Pronto, pronto Peraí Ó, eu vou até começar aqui atrás Aqui ainda pra você, ó Vou colocar a primeira pessoa Pra mim, ó Vou começar aqui atrás Pra você ainda, ó 3, 2, 1 E vai Ó, eu comecei lá atrás Ainda pra você E ainda vou ganhar de você Eu já tô passando Já passei, galera Só você viu O tanto que eu sou Não Isso é um roubo Não é roubo Isso é talento, menino Isso é um roubo Isso é talento Isso é um absurdo Que absurdo, meu filho Isso é, ó Tá Não vou matar essa vaquinha aqui ainda, ó Cadê você? Tá aqui, Fer? Vem com a perna Meu cavalo tá dentro, sabe? Meu Deus, galera Esse menino não sabe nem correr Não vou perder essa, galera Já perdi uma Não vou perder essa, ó De ré ainda, galera De ré De ré, galera Cadê você? Galera Tá marcado na cinta, galera O Eduardo é muito ruim, galera O DMC3 é muito ruim Galera, você olha muito ruim, velho Com o porco você ia ganhar? Aham Então depois não vai gravar um vídeo, então Dei gente Corrida de porco, então Beleza Bora lá guardar os cavalos, então Pra encerrar o vídeo, galera Bora Bora Vai Quer ver? Quer saber? Eu vou é Eu vou é montado Eu vou é montado também Que eu vou é mais rápido Porque como você sabe que eu sou mais rápido que você, né? Tá Não quer que você tá fome Eu vou zoar pro resto da vida, velho Ah, foi só a primeira vez Meu cavalo tá morrendo Bora lá então O cavalo guarda você pra esse lado aqui, né? Eu nunca mais achei usar, Ritmi A gente me amei devagar, né? Por isso que eu disse que eu não vou usar Vai, tá amarrado ali O cachorro, gente O outro, o outro, o outro Tá chumando o que? De cachorro rindo? Não, eu tô falando do meu cavalo aqui Tá bom Cavalo, vai pro teu céu Vai Bora então, mãe Cadê você? O cavalo morreu Mentira, que ele morreu Morreu de fogo Mentira Morreu Você matou o seu cavalo? De fome? Ele tá com fome, Flávio Cadê ele? Tá no céu Ele bateu as botas Bateu as botas Fica assim não, fica assim não Olha o tanto de cavalo tem aí Então, galera O vídeo vai só por aqui mesmo, galera Falou Até o próximo vídeo Não se esquece de passar no canal da MC Playz, hein, galera Pra ajudar ele Ele tá com 84 inscritos, galera Ajuda aí, galera Vamos ajudar ele Ele acabou de perder o cavalo dele, galera Vamos ajudar ele Coitado, velho Eu tô com dó Eu tô com dó Deixa o seu like, galera Fui Até o próximo vídeo Vou te matar Fui Até o próximo vídeo, galera Fui Dá um tchau aí, velho Ah, é? Fui Fui Tchau 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 Tchau, tchau.